A lei que foi proposta pelo vereador é o seguinte, fica permitida a circulação de ônibus e vans escolares, quando transportando alunos nos horários exclusivos nos corredores destinados aos ônibus, do transporte coletivo no município de São Jardim Preto. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Qual que é a opinião do senhor, então, a respeito? Olha, eu entendo que ele queixa de ser corredor exclusivo. A lei que criou o corredor exclusivo, bem como todos os projetos que foram encaminhados à Caixa Federal para liberação do dinheiro para a construção do corredor, é para ser exclusivo de ônibus. Eu nem sei se isso cabe dentro do projeto, entendeu? Sim. Em princípio, o senhor é contra, então? Em princípio, eu acho que você começa com exceção e abre para uma coisa, abre para outra e daqui a pouco você não tem mais corredor. Eu acho que isso tem que ser analisado com frieza para ver o que é viável e como fiscalizar isso? Como você fiscaliza? Quais são os ônibus escolares? Nós temos os ônibus escolares intermunicipais, tem os ônibus escolares municipais, tem aqueles que são de empresa que você não sabe o que é escolar porque é um ônibus pretado. Sim. Como é que o senhor classifica esse tipo de iniciativa do parlamentar, do vereador? Eu acho que o vereador, ele atende as seis da comunidade. Provavelmente, né, as pessoas pediram o projeto. Eu acho que é legítimo, vereador, apresentar agora. Nós temos que analisar a viabilidade de ser feito isso. E o senhor acha que é inviável? Não é possível? Eu acho que é complicado você fiscalizar. Até porque, pelo que eu te falei, quais são os ônibus de cidade? Aquele escrito escolar ou todos? Entendi. Esse tipo de proposta, o senhor vai pedir para o governo, para o secretário de governo, o Jair Moretti, já trabalhar para barrar esse tipo de proposta na casa? Não, eu não vou pedir nada, porque eu acho que isso vai passar pela casa, vai ser discutido. E se aprovado, aí sim o secretário de governo vai marcar uma conversa comigo para que o prefeito sancione ou vete. Na opinião do senhor, tem que vetar. Eu acho que não ajuda em nada. Porque você vai descaracterizar o fluxo. Qual é a discussão hoje em dia em todo mundo, digamos? É você fazer com que as pessoas utilizem o transporte público, com menos veículos nas vias, porque hoje é impraticável a quantidade de veículos que existem. Se nós não levarmos as pessoas a utilizarem o transporte público, nós vamos estar enderilizando todas as cidades, não é o preto, todas as cidades. É falta de espaço físico para tantos veículos. Então, eu acho que o corredor tem que ser preservado para que o ônibus tenha fluidez, tenha rapidez e consiga atrair gente. Se você colocar mais e mais veículos, você vai tirar a fluidez do ônibus. E tem mais um detalhe. Só é exclusivo de ônibus nos horários de pico, durante o dia. Pode utilizar normalmente. Nos horários exclusivos, ele pede, inclusive a lei fala, nos horários exclusivos, né? Quais são os horários exclusivos, secretário? Das cinco às oito da manhã e das dezesseis e trinta às dezenove e trinta. Dezesseis e trinta às dezenove e trinta? Isso. Esses são os horários exclusivos. É certo esse horário, pode transitar na mão. Ou seja compartilhado. Entendi. Tá certo, então. Legal. Eu agradeço o senhor pela entrevista. Um abraço, viu? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.